Ora, 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 olha só quem tá de volta! Quem diria mais um jogo da minha franquia preferida, ou uma das minhas franquias preferidas, de aventura gráfica. Monkey Island, da Lucas Filmes, na época que os estúdios do George Lucas faziam jogos. A Devolver tá no meio. E o Ron Gilbert, que é o diretor dos jogos originais, acho que é do primeiro e do segundo jogo. Return to Monkey Island. E é nesse ano de 2022, eu tô igual pinto no lixo. Eu amo essa série. Eu amo, sou apaixonado por Monkey Island. Eu acho que eu joguei todos eles. Todos. O piorzinho é aquele que, se eu não me engano, é meio 3D. Como é que é o nome? Eu acho que é Escape. Escape from Monkey Island. Não é um jogo ruim, mas ele não é tão bom quanto os outros. Muita gente diz que o terceiro é o melhor de todos. Eu não sei dizer qual que é o melhor de todos. Eu gostei demais dos três primeiros. O quarto é ok. Apesar de ter lá os seus probleminhas, ele está muito mal otimizado por a versão do Steam. Ele tá extremamente mal otimizada. E aí vem o quinto, que é da Telltale. Se eu não estiver enganado. Eu acho que é Tales of Monkey Island. E eu gostei muito. Mas ele não é tão bom quanto os três primeiros. Mas é um jogo bom. E agora, olha aí, com o idealizador, criador do jogo original, Return to Monkey Island. Essa é a notícia. Essa é a notícia. Se você já jogou Monkey Island, talvez você esteja tão animado quanto eu. Mas se você não conhece a franquia, nunca jogou nenhum, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Primeiro, é um jogo de aventura gráfica. E principalmente os quatro primeiros, eles são daquele estilo de aventura gráfica antigo. Que eram jogos bem grandes. Não eram esses jogos da Telltale, que são bem mais fáceis. Absurdamente mais fáceis e curtos. Eram jogos longos e com puzzles difíceis. Puzzles bem difíceis. Mas se você quiser conhecer o Monkey Island, eu sugeriria justamente você começar pelo da Telltale, que ele é o mais tranquilinho. E se você achar que o humor do jogo, que aquela parada toda te pegou, aí você pode comprar o primeiro Monkey Island. Que também tem no Steam. Isso pra quem joga PC, obviamente. Eu não sei se tem pra Xbox e Playstation. Eu nem tava sabendo. Não tava sabendo. Não sei há quantos dias foi anunciado. Eu descobri isso muito recentemente. Se eu não tô enganado, eu descobri isso ontem. Navegando no YouTube, daqui a pouco eu vejo... Enfim, eu vejo lá uma thumbnail. Aí eu falei, ah, não é possível. Não pode ser. Não pode ser. Esse jogo já tinha acabado. O próprio criador do jogo disse que chega, já tava no limite. Não era, não ia ter mais. E aí vem uma notícia dessa, eu não acreditei. A gente não tem nada. A gente tem esse teaserzinho que é mais ou menos... Eles mais ou menos já estão indicando como vai ser o visual do jogo. Já que ele vai ser feito pela Devolver. E deve usar... Eu não sei se a própria Devolver tem a sua própria engine. Ou se eles vão usar... Eu não sei. Eu não sei absolutamente nada. Mas ele tá com um certo look de Devolver, né? Mas ó, eu não posso nem dizer o nível de animação que eu tô sentindo. É simplesmente, é simplesmente assim, muito grande. Mas é isso, pessoal. Não vou ficar enrolando muito em cima de um... Não vou ficar enrolando muito em cima de um teaser. Essa é a notícia. Return to Monkey Island 2022. E estaremos lá. Juntos. Nessa aventura gráfica do meu coração. Pessoal, um abraço. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Ron Gilbert told me he'd never make another Monkey Island unless... Tchau. Tchau. Vamos lá.